Acompanhando os trabalhos legislativos aqui na Câmara de Palmas, agora vamos falar com o vereador Márcio Reis, do PSL. Vereador, o senhor pode adiantar para a gente, essa visita o senhor teve ali com o secretário de saúde do município e as tratativas que foram organizadas ali. Boa tarde a todos, quero aqui agradecer a nossa gestora Cíntia Ribeiro por sempre atender esses vereadores desse poder legislativo. Também queria agradecer o secretário Tiago de Saúde, o subsecretário Daniel por ter nos atendido. Em regime de urgência solicitei via ofício um trabalho que estava sendo já providenciado, infelizmente nós sabemos que existem as formas do poder público direcionar os seus trabalhos. Ontem, através desse ofício, tivemos a resposta do nosso secretário de saúde, o Tiago, e de imediato ele resolveu o nosso problema, que é essa bomba lá do Taquaro Sul Grande, onde a nossa comunidade, onde ali está, já estava há duas semanas sem poder exercer um trabalho só por falta desta bomba ser colocada ali naquele poço. Agradecer também mais uma vez a sua equipe, que é uma equipe coerente, que de imediato solucionou o problema daquela comunidade. Falamos com o vereador Márcio Reis, que esteve ali no distrito de Taquaro Sul Grande, ali acompanhando os trabalhos da unidade de saúde, qual estava sendo suspenso por falta d'água lá na unidade, que foi resolvido pelo secretário de saúde do município. Agradecer também a sua equipe coerente, que é uma equipe coerente.